E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Editor Lembra que eu falei nos vídeos, nos vídeos, o cachorrado Os vídeos, não teve um vídeo que eu falei que nem tem mais Minecraft, porque eu falo muito Mas graças a um comentário, aí Consegui, né? Pra fazer o vídeo não travar mais Mas é por causa que tipo, no vídeo travava e no jogo não Vamos começar Um, dois, um 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 Então galera Tinha me enganado Eu fiz uma merda Desculpa Para quem O Caio vai fazer mais Vídeo de Minecraft Mas ficou muito travado Foi um moleque Eu não sei quem é Estava escrito lá O negócio dele Mas só que eu esqueci Porque é muito grande Isso aqui é Lagueiros Então eu agradeço a ele Ele falou assim Comentou Veio no comentário do vídeo Com o Anho Ele comentou lá O vídeo ficou bom Mas o que Devia é Esqueci é Deixar menos lento Então tá né Eu fiz lá Deu certo Eu testei E eu fiz um vídeo Palsetei E eu testei E deu certo Fiquei feliz Da ferida Agora falei assim Agora vai daria como fazer Mais Aproveitando que ainda Dá para mim fazer Eu e o Luan Criamos Eu tipo Eu mesmo Eu criei o filho Nós pegamos no criativo Nós estávamos jogando Lá Falei Luan Vamos criar a nossa casa E vamos Fazer uma brincadeira Tipo Escondes e escondes Tipo Aí nós ficava colocando Diamante Peças Coisas Nós ficava colocando Para nós ficar full Aí nós ficou full diamante Aí tipo Tipo Se ele me achasse Ele tinha que matar E aí Se ele me matasse Eu era o pegador Aí eu dava 50 segundos Para ele correr Se esconder Ele se escondia Eu ia trazer Então foi isso Mas Até que foi legal O chato Não é chato Mas é porque Não esteve Porque senão Eu ia ter que gastar Tudo aquilo de E não ia ter como Brincar De esconde e esconde Eu ia ter que gastar Tudo aquilo de madeira E para chato Que é o complicado Vamos amassar Legal Uma lação dobrada Loupada Assim Olha o que está na piada Luan é louco Esse copado Acabou Tô zoando Grande amigo Luan É legal Duan é louco Duan é louco Tudo é louco Acabou Terceira Gosto bastante dessa madeira branca Pra fazer casa Gosto bastante Ó a lua viado Lua viado Lululua viado Lua viado Lululua viado Lululua viado Lulua é seca realmente Nossa, não entendi o que eu falei Imagina a galera do Youtube Lululua! Lululua viado para a ultima arma, vem, só pode dar 30 e poucos, vem o carro, o barulho dos carros vamo patar com a madeira vai 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 tem mais um minuto para patar com a madeira normal tem mais um minuto para patar com a madeira normal e acabou, ontem tem mais vamos fazer bastante bastante madeira galera eu fiquei muito feliz com o comentário desse esse cara ai sabe porque todo mundo me criticava não, todo mundo não, teve um moleque ai que ele tipo ele falou assim é que eu fiz um vídeo raspeando mas ficou bosta mesmo ele falou assim, fiquei muito chateado com ele você não sabe caiu você é um só que ela é é seu lixo não sabe nem gravar, fiquei muito chateado com esse comentário mas eu respondi ele sim para calar a boca dele então não se esqueça galera que sábado vai ter vídeo e domingo também se eu não fizer vídeo vocês podem me cobrar ai tá hoje vai ser hoje não vai dar para construir a casa só vai ser aquelas coisas e clarei e ai fica pega pega pedra faz aquilo não vai ser ao que eu sou peguei as coisas para construir a casa e galera se não der Depois do vídeo eu vou construir a casa e não vou fazer mais nada, tá? Só vou fazer isso, vou construir a casa. Só vou fazer isso depois do vídeo. Vou construir a casa. Oxe, que boa que eu tô correndo pra casa. Ah, o Luan! Acho que ele tá subindo. Não para! Daqui a pouco, pá! Aí é! Tá! Vamos tirar! Galera, pra não desanimar que eu vou colocar logo um soma. Cadê? Ah, não, o cano. Eita pingala, hein? Que salope! Que susto! Mano, pra não morrer, velho, sabe o que eu vou fazer, né? A nossa casa vai ser muito... Lolo, lo, 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 lo... Louca! Olha, eu tô até prevendo que a casa vai ser muito doida. Ela vai ser louca, vai ser doida. Tá, pê! Ó, zumbi, zumbi! Oi, zumbi! Seu desgraçado! Não gosto de você! Seu desgraçado! Seu desgraçado! Seu desgraçado! Seu desgraçado! O que eu falei que eu falei lá? O moleque que correu... Sei lá o que ele fez... Que ele começou me xin... Falar assim... Que não vai bem nem gravar... Que eu... É daquele lado do piano... Black... Tears na verdade... Black... Eu não fiquei muito chateado com aquele cara, mano... Mas... Sabe o que é, mano? Vai responder mesmo Respondi na lata ainda Tá doidão Tá chato Não toma dano Ele tá doidão Tá chapadão Ele tá brisadão Galera, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Fiz essa parte aqui mesmo Então é isso galera Falou Mais tarde vai ter Ó Mais tarde Deixa eu pôr aqui a câmera Mais tarde galera Vai ter vídeo Do Five Né Vou ter que ser aqui com uma música Vai ser a música da hora Eu gosto de rock Rock é o Gosto de rock E o rapaz Como vai Rod, Rod, Chilepé Falou galera Falou galera Falou 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 Tchau 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 Tchau